O que você me faz o mesmo? E eu também de você? Com arreia a bolada da beca na arreia Com arreia a bolada da beca na arreia Arreia, arreia, arreia Arreia, arreia, arreia Você é um ancião Você é um ancião Bate de mim, bate, bate Bate, você abateu de muito baixo Eu sou um ancião Bate desse povo arreia Você é um ancião Now the world don't move To the beat of just one drone What might be right for you They not